Gostei! Ah, é isso que eu chamo de ciclone! É um tipo de mega tornado e ele está todo concentrado num único ponto! Se ele atingir vocês, todos serão feitos em pedaços! Ah, minha nossa! Estou! Eu quero que você entre naquela parte, agora eu vou distraí-los e tirá-los do seu caminho! Deixa comigo! Ei, cobra! Eu estou bem aqui! Temos companheira, está pronto? Ainda não! Está brincando? Vamos, precisamos ir! Você pode se vingar do Snake Eyes uma outra hora! Está me escutando? Estou, mas vamos resolver isso agora! Temos penetras na festa! Vamos lá, Duck! Aquele Rayoplasma praticamente não fez nada! Duck, afaste-se! Não pode lutar com essa coisa aí sozinho, Duck! Está brincando? Eita! Eita! Snake Eyes, precisamos ir até o núcleo! Hum... Você nunca vai chegar lá, meu irmão. Gerente. O nosso escudo está falhando. O tempo está acabando. Estamos fritos. O que? Não me diga que a munição acabou. Parece que sempre lutamos de igual para igual, Stoner. Até que você me treinou e me ensinou como vencer você. Eu ainda tenho alguns truques que eu nunca ensinou a fazer, Firefly. É mesmo, Stoner. O que? Você já está indo embora? Isso aqui é um nocaute, homem. Ainda não. Nós temos que terminar de limpar o resto dessa bagunça. Bagunça mesmo. E vocês estão bem no meio dela. Talvez eu não possa congelar o mundo. Mas ainda posso congelar todos vocês. Vamos embora. É preciso alertar a todos. Eu quero que tire todos daqui agora mesmo. Já que ainda está aqui, eu posso te ensinar mais uns truques, meu velho amigo. Tenha uma sugestão, amigo. Você pode ir para as que já tem problemas demais. Eu vou embora. Boa sorte, vai precisar. Não acredito no que estou vendo. Você conseguiu. Fico feliz em vê-lo, Tenente. Bom, os líderes mundiais estão a salvo. E o clima está de volta ao normal. Então as pessoas já podem se reorganizar. Conseguimos pegar a maioria dos líderes do cobra e eles estão presos. Mas eu sei que ainda não estamos a salvo. O comandante cobra está em algum lugar por aí se rastejando nas sombras. E eu tenho certeza de que ele está se preparando para trazer o império dele de volta. Mas nós o vencemos uma vez. E estaremos prontos para vencê-lo de novo. SIGLA! 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 Tchau, tchau.